Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos retirar a Hulk Chiquinho Robin Lute, One Piece do Kaito, galera Conta dele com o luxo, foi uma das melhores que eu já vi É absurdo Então, para ver como ficou, galera Espero que vocês gostem Deixem lá, inscrevam por favor Link do vídeo já na descrição A gente vai receber meus vídeos, beleza? E para ver! Eita Robin Lute Instrumental dele Mix Master Deck Edição Kurost Caruso Masleta Kai Muito bom Water 7 É meu lugar Rasgo tá Sepinado Já percebe o fim O prefeito Baleado por Nicorobi Caça os muguaias Mas não sabem que os verdadeiros culpados São agentes secretos infiltrados Dois Como está nitido Espera os piratas Que pensam Estar acima da lei Por essa causa Que a gente Agente secretamente Permissão dada do governo Para matar você É nitido na sua cara Efeito Tá surpreso demais Seus construtores perfeitos são agentes subnites Eles nesse personagem Para passar Mais nosõe E aí Seus bisturais Alguém Gostou É O que é Seus construtores A partir Como o Ai! Ei! O que é esse? Que é Robi-Loot? Dunno! Que é Robi-Loot? Robi-Loot? Caralho, que bono! Mano Ele está falando o que? E aí Caraca Caraca Que só um absurdo Muito muito bom Pessoal muito legal Ah Ele luta com o Luffy de novo Eu não cheguei nessa parte Se chegou se teve Muito muito bom Muito legal Eu estou lutando ele com o Luffy Muito pobre Quando ele está caindo Quando o Luffy está caindo Eu sou que grita para ele continuar Mesmo depois da briga Eu não estou errando Cara, aquele Luffy foi muito emocionante Legal mesmo Então é isso pessoal Muito muito bom Espero que vocês tenham ajudado Eu gostei demais Muito obrigado por estar aqui E deixe mais ver com o Luffy E até a próxima Tchau